O topo do Nether definitivamente é um dos maiores desejos de jogadores do Minecraft Bedrock. Então, num vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso. Por que será que a Mojang não nos permite construir acima do topo do Nether, já que no Java isso é uma funcionalidade? Há muitos anos atrás, vários jogadores de Minecraft conseguiram encontrar uma forma de quebrar essa Bedrock, ou seja, a rocha matriz, através de um bug e assim acessar o topo do Nether. E com o passar do tempo, a Mojang não retirou a possibilidade de construir aqui em cima e permitiu que vários jogadores construíssem não só farms, mas como passagens também, onde eles ficaram livres dos mobs lá embaixo e poderiam criar nether hubs e farms muito mais eficientes. Acontece que no Minecraft Bedrock as coisas são diferentes. Como você vê aqui, mesmo quando a gente consegue por algum bug ou alguma coisa chegar aqui em cima, nós não conseguimos colocar nenhum bloco porque aparece essa mensagem. Limite de altura para a construção é de 128 blocos. Mas a Mojang já disse várias vezes que quando um bug permanece no jogo, por mais de seis meses, ele se torna uma funcionalidade. O que, digamos, já tem vários anos que isso acontece. Então seria mais do que justo se no Minecraft Bedrock a gente recebesse essa atualização. No Minecraft Feedback, que é um site onde você pode dar a sua opinião, sugerir modificações e correções no Minecraft Bedrock e no Java também, tem lá um post falando sobre essa questão da paridade. Para você que não sabe, a 1.15 não existiu no Minecraft Bedrock. A gente saiu do Minecraft 1.14 e foi para a 1.16, porque a 1.15 era para ser uma grande atualização de paridade, mas que eles resolveram juntar com a 1.16. O problema é que a funcionalidade que a gente mais queria, que era essa aqui de poder construir acima do topo do nether, não veio. E aí nós temos vários argumentos e versões diferentes do motivo por que a gente não pode construir no topo do nether. A primeira delas foi até uma explicação de muitos anos atrás que eu não consegui encontrar esse tweet, mas basicamente essa decisão foi tomada porque isso impactaria muito na eficiência do jogo. Bom, o Minecraft é dividido em chunks, mas antes de eu te explicar isso, deixa eu mudar aqui e colocar uma textura especial que vai ser mais fácil de compreender. Pera aí. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você que não me conhece. O meu nome é Dil e seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Eu faço vídeos de Minecraft Bedrock Edition. Para você que não sabe a diferença, bom, eu já expliquei aí nesse vídeo, né? Então se inscreve aqui no canal porque todo dia tem tutoriais, tem aventura, tem novidades, tem curiosidades e tem eu respondendo as suas dúvidas e trazendo conteúdo bem de qualidade aqui para o YouTube, beleza? Então eu te vejo nos próximos vídeos e agora vamos continuar. Agora sim, o Minecraft é dividido em chunks e subchunks. Bom, basicamente o chunk são 16 blocos. Então aqui ó, daqui até essa ponta de cá, nós temos 16 blocos, ok? Tá essa cor assim meio estranha porque aqui pode spawnar mob, ok? Por isso que tá a cor diferente dali. Beleza. Então, cada chunk desse aqui é a forma como a Mojang, ela verifica o spawn de mobs e funcionalidades no seu jogo. Ou seja, o carregamento do mundo, ele é baseado em chunks. Isso varia bastante do Minecraft Java para o Bedrock. Já que no Bedrock nós temos celulares e até consoles de gerações passadas e o jogo precisa ser extremamente otimizado, ao contrário do Java que a gente sabe que tem vários problemas de performance. Aqui em opções, em jogo, nós temos a distância de simulação. Então, basicamente, os 10 porções ali significa que eu tô carregando 10 chunks de cada lado, ok? Beleza. Isso significa que tá gerando, tá mostrando 10 chunks. Então, se eu tiver em um lugar alto, eu vou tá vendo 10 chunks em cada lado, certo? Beleza. Acontece que verticalmente nós também temos subchunks. Então eu vou subir aqui, aqui ó. Você tá vendo essa linha verde? Daqui, peraí que eu tenho que encontrar a base aqui embaixo. Aqui ó, dessa linha verde até lá em cima, nós temos também 16 blocos, porque ele é um cubo de 16 por 16 por 16. Ao contrário de simulação, que é horizontal, ou seja, eu vou ver 10 chunks pra lá e 10 chunks pra cá. Eu posso não ver lá embaixo, quer ver? Eu vou abrir um buraco aqui, eu posso não ver lá embaixo, mas eu vou tá carregando lá embaixo. E isso pode gerar um bug muito grande quando eu estou jogando aqui em uma versão que não tem um processamento tão bom. Bom, pelo menos essa é a explicação que a Mojang dá pra gente. Mas isso não faz tanto sentido assim, já que é o seguinte, poucos sabem, mas na verdade... Peraí, deixa eu tirar essa textura aqui que tá me incomodando. Agora sim, tá bem melhor. Mas poucos de vocês sabem que o Minecraft Bedrock, na verdade, o Pocket Edition, ainda quando ele existia, quando eram versões separadas, já teve a opção de construir lá no topo do Nether. E aí quando veio o update de Better Together, que fez a união aí do Minecraft Pocket Edition com o console e depois o Windows 10, é que nós tivemos várias mudanças e foi impactado isso. E é sério, isso é uma coisa que a comunidade fica muito chateada. Inclusive lá no Minecraft Feedback mesmo, você pode votar pra mostrar o quanto que você quer essa funcionalidade. É só você entrar no primeiro link aqui da descrição e ir lá, votar, vocês estão vendo a imagem aí agora. Clica em Vote, se você não tem conta, faça uma conta rapidinho e compartilha pros seus amigos. Porque assim, eu acho extremamente injusto no Minecraft Bedrock, esse bug, que realmente é um bug, ter virado uma funcionalidade e isso não virar uma funcionalidade também para o Bedrock. É uma coisa que incomoda muita comunidade e, pelo que a gente viu, dá pra poder sim fazer uma simulação, uma distância de simulação que não seja baseada no lado horizontal, mas sim no raio. Ou seja, se eu estiver simulando 10 chunks para cada lado, para cima e para baixo, qual que é a dificuldade de eu poder construir acima do Nether, sendo que se eu tiver muito aqui embaixo, não vai estar carregando e nem gerando nada lá em cima. Viu? Não faz nenhum sentido a desculpa deles. Então, realmente, eu acredito que é uma desculpa. Vocês sabem que eu procuro compreender a questão técnica por trás disso, porque que, assim, as coisas são da forma como elas são, mas a equipe do Minecraft Bedrock, os desenvolvedores, deveriam realmente pensar nisso, já que é uma funcionalidade que todos nós queremos desde o surgimento do Minecraft Bedrock. Por favor, deixa a gente construir acima do Nether. É muito melhor para as farms, é muito melhor para a gente andar e é muito legal poder construir, assim como o pessoal do Java pode. Direitos iguais. E para finalizar esse vídeo, já que a 1.16 foi a atualização do Nether, eu ainda acredito que, dependendo se a gente fizer um tanto de voto lá e fizermos vários vídeos sobre isso, isso pode, sim, chegar antes da 1.17, tá? E se não chegar, tomara que chegue o mais rápido possível. Vai depender da quantidade de barulho que a gente fizer. Porque já que eles conseguem adicionar uma estrutura, uma Bastion, que, na verdade, poucos de vocês sabem, mas nós tivemos algo parecido com a Bastion na Alpha do Pocket Edition, mas não foi adicionado porque se spawnasse muito no topo do Nether ia exceder o limite. Já que eles adicionaram, voltaram com algo do passado, por que eles não podem adicionar o topo do Nether para a gente também? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Respondi aí algumas perguntas que vocês têm do motivo da gente não poder construir no topo do Nether. Muito obrigado por ter este vídeo. Um grande abraço e fui! Fui! Topo do Nether Topo, 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 topo do Nether Cara, imagina a gente fazendo as farms de roga gigante aqui, a farm de ouro cabulosa sem ter que limpar o spawn lá embaixo Ia ser bem mais fácil, cara. Isso é muito sofrimento. Mojang, por favor.